A energia elétrica tem sido cada vez mais usada na hora de cozinhar. Nos últimos 15 anos, a preparação de alimentos em micro-ondas, fornos, fritadeiras elétricas saltou de 7, gente, para 73% na casa dos brasileiros. Mas diante desses novos hábitos, sempre surgem dúvidas. É aí que aparece também a desinformação. Por isso é hora do quadro Fatos Primeiro com Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Já há muito tempo a gente escuta que o micro-ondas tem radiação, é perigoso, cuidado, fica longe, vê se está vazando radiação, bota um papel na porta. Isso está voltando agora? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente aqui no Prime Time. A gente sempre ouve essas histórias de que micro-ondas vai causar doença, isso já há muito tempo. E agora, então, tem um novo vídeo que viralizou por aí. E esse conteúdo afirma que o eletrodoméstico é perigoso porque cria tipo um campo magnético, cancerígeno, e que as pessoas deveriam trocar o micro-ondas pela fritadeira elétrica, aquelas tipo o airfryer, sabe? Mas esse, então, é mais um conteúdo enganoso. Isso porque o nível de emissão de radiação para o aquecimento de alimento segue padrões de segurança. O Inmetro, que a gente conhece, que é aquele que mede a qualidade e a tecnologia de vários produtos, garante que não há contraindicação no uso de micro-ondas. Engenheiros que a gente conversou dizem que existe uma barreira muito segura projetada no eletrodoméstico que funciona contra a emissão em níveis preocupantes de ondas eletromagnéticas. O que é preciso ficar atento é quanto ao recipiente usado para aquecer o alimento. é que tem alguns tipos de plásticos que podem liberar substâncias que, com o tempo, assim, podem causar algum tipo de problema, né? O fato é que o micro tem sido uma mão na roda na hora de esquentar rapidinho ali uma comida, né? Bom, e eu tenho, então, agora alguns dados recentes do Atlas de Eficiência Energética que mostram a fonte de energia mais usada nas casas dos brasileiros para cozinhar. São dados recentes, viu, do ano passado. Olha só, o gás de cozinha, o GLP, ele continua na liderança e está presente em 95% dos lares. Aí depois vem a eletricidade com 73% e aqui entra o micro-ondas, airfryer, cooktop, forno elétrico. E só uma curiosidade, lá no começo dos anos 2000, esse número aqui, ó, não passava dos 10% para ver como cresceu, né? Bom, continuando, então, com 20%, a gente tem aqui as biomassas, que é o carvão, a lenha. E, por último, então, a gente tem o gás natural com 6%. É isso, Marcio, dá para a gente continuar tranquilo ali na hora de requentar a sobra do almoço. É, o micro-ondas é muito prático, deixa a textura meio estranha da comida, né? Quando a gente senta no micro-ondas é melhor no forno, numa frigideira, mas a gente sabe que a praticidade às vezes conta muito. Obrigado, Marco Antônio Mendes, editor do quadro Fatos Primeiro. Obrigado.